Olha lá, olha a onda Olha lá, olha a onda Olha lá, olha a onda Vai te molhar, vai te molhar Vai ser aquele tipo, vai avalar Vai te molhar, vai te molhar Olha o seu rostinho Olha a barriguinha aí Olha o seu pérsinho Olha o seu pezinho Olha o gato, capim, não se quebra de cigarro Olha o seu rostinho Olha a barriguinha aí Olha o seu rostinho O Bíblio é... Bó de alto, copia, mão pra cima, vai jogar Balançou pra lá, balançou pra cá Sacudinho trem meu Vai comigo! Balançou pra lá, balançou pra cá Sacudinho trem meu O capitão mandou, e aí? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir O capitão mandou, diz aí O Maru Cicinho O capitão mandou O capitão mandou O Maru Cicinho Eu quero ver todos na prancha Vamo bora! Todo mundo preparado aí? Ano novo, ta começando agora o ano Agora eu vou Ando na prancha Cuidado Tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado Tubarão vai te pegar Ando na prancha, quero ouvir Cuidado Tubarão vai te pegar Ando na prancha, quero ouvir Cuidado Tubarão vai te pegar Onda, onda, olha onda Onda, onda, olha onda Pega ouvir Onda, onda, olha onda Onda, onda, onda Onda, onda, olha onda E aí Obrigado.